Música Revista Acontece 10 anos de credibilidade Em! Vamos! Vamos! Em! Ford Cargo 2429 Força que coloca você na frente O tradicional Posto da Júlio Agora é Shell Credibilidade de quem desenvolve combustível de qualidade Há mais de 100 anos Seu carro merece gasolina Shell V-Power Máxima proteção e melhor resposta do motor Posto da Júlio Combustível no preço da hora Para pagamento em 60 dias No banho e compra sem juros Se preferir use Visa, Mastercard, Ipercard e outros Confira também as novidades da loja de conveniências Posto da Júlio Próximo ao Parque Cinquentenário Chegou o novo ponto Tecnológico Esportivo Bonito E com o exclusivo sistema Fiat Social Drive Juliana mudou seu status de relacionamento de solteira para casada Que lê notícias da sua rede social e da internet A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial Bem-vindo ao Fatima Life Um novo conceito em gestão compartilhada da saúde Através de orientação e atenção diferenciadas O Fatima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida Com a promoção de uma cultura de saúde Acesse www.fatmasaude.com.br E conheça o Fatima Life Inovar é saudável O Voyage, por favor Vem cá Você não sente falta da época de solteiro? Claro que eu sinto Eu podia fazer o que eu quisesse Fora a mulherada Mulherada Bons tempos Bons tempos Vamos falar a verdade? A melhor fase da sua vida é agora Chegou o novo Voyage Com uma série de detalhes que fazem a diferença na sua vida Novo Voyage O sedã com algo mais Volkswagen é o carro Volkswagen é o traz alto Olá Olá O fantástico mundo do automóvel está começando aqui pela TV Caxias Canal 14 Muitas atrações para você Ford apresenta o novíssimo motor 2.0 EcoBoost Mais econômico e menos poluente E as disputas e o belo visual das provas de Endurance Com destaque especial para a Audi Nas 24 horas de Le Mans Novos Volkswagen Fox Blue Motion e Cross Fox iMotion 2013 Trazem tecnologias avançadas E o Salão de Paris Um dos maiores salões do mundo Vive sua edição 2012 E o Carros e Companhia está lá Das pistas para as ruas McLaren mostra a beleza do super esportivo PU Todos os detalhes a partir de agora O Carros e Companhia está começando aqui pela TV Caxias Canal 14 Estamos vivendo o Salão de Paris Um dos maiores salões do mundo Que rivaliza com o Salão de Frankfurt Por isso nos anos Paris é realizado o de Paris Nos anos ímpares o de Frankfurt São sem sombra de dúvidas Os dois maiores salões de automóveis do mundo Para se ter uma ideia Na sua última edição este de Paris Em 2010 Recebeu mais de 1 milhão 350 mil pessoas Que visitaram aquele espaço O espaço é importante Apesar da Europa estar vivendo um momento econômico difícil Apesar de alguns países estarem com a sua produção automotiva estagnada De não haver crescimento E onde há esse crescimento Ele é muito pequenininho Ele é ínfimo Mas é um salão importante Porque muitas novas tecnologias são apresentadas A Europa está mudando o seu conceito de automóvel Está diminuindo aqueles carros esportivos Aqueles carros maiores Para carros de entrada Mais ao nível dos nossos modelos aqui E é importante para o Brasil Porque alguns desses lançamentos Dessas novidades apresentadas em Paris Acabam vindo para o Brasil Daqui seis meses Oito meses Um ano Quem sabe Um período de seis a oito meses Depois do lançamento E não do salão Esses modelos chegam aqui E até alguns deles Passam a ser comercializados E produzidos Pela indústria instalada em nosso país Então é importante ir lá Acompanhar a tecnologia Acompanhar os avanços Ver as novidades E sentir junto às montadoras O que que efetivamente Poderá chegar até aqui E o Carlos e Companhia Felizmente este ano Mais uma vez está em Paris E nos próximos programas Você terá a oportunidade De acompanhar aqui Os lançamentos Os fatos As condições importantes Que Paris mostrou Para o mundo todo Só para ter uma ideia Mais de treze mil jornalistas De todo o mundo Acompanham este salão A McLaren revelou As primeiras fotos Oficiais Do conceito P1 O modelo Aparecerá pela primeira vez No salão de Paris E entrará em produção No segundo semestre De 2013 Por enquanto Apenas as imagens Foram divulgadas E não há detalhes Sobre motorização Ou características técnicas Do super esportivo O carro foi inspirado Nos modelos De corrida da marca O conceito parece misturar Proporções dos carros Da Fórmula 1 Com o design Do novo McLaren MP4-12C Segundo a montadora O P1 Não pretende ser O carro mais rápido E sim O melhor carro do mundo Tanto na estrada Quanto na pista Dentro da sua linha 2013 A Volkswagen Está trazendo Dois novos modelos Extremamente interessantes É o Fox Blue Motion E o Cross Fox I-Motion Esses dois novos carros Eles trazem Tecnologias inovadoras Deixando os veículos Com maior eficiência E melhor desempenho Agora você confere A nossa matéria Chegam ao mercado Dois novos lançamentos Volkswagen O Fox Blue Motion E Cross Fox I-Motion Os modelos São os destaques Da linha 2013 Da marca O Fox Blue Motion É o terceiro modelo Da Volkswagen Do Brasil A contar com Tecnologias voltadas A sustentabilidade O primeiro foi O Polo Blue Motion Em abril de 2009 Seguido do Gol G4 Eco Motion Em abril de 2010 Um dos objetivos Da Volkswagen É criar veículos Eficientes Em desempenho dinâmico E em sua relação Com o meio ambiente Os carros Da marca Mais avançados Nesse sentido Estão agrupados Globalmente Sob a designação Blue Motion Technologies Que identifica Todas as novas Tecnologias Desenvolvidas E aplicadas Pela Volkswagen Visando reduzir O consumo De combustíveis E emissões Reconhecida Internacionalmente Por sua eficiência A tecnologia Blue Motion Abrange alguns Dos motores E câmbios Mais avançados E contribuem Para preservar Os recursos Energéticos O nome Blue Motion Carrega O posicionamento E a atitude De todo o grupo Volkswagen Blue Que significa Azul em inglês É a cor corporativa Da marca E remete A elementos naturais A serem preservados Como água e ar Motion Que por sua vez Quer dizer movimento E incorpora O aspecto dinâmico Da mobilidade Voltada para o futuro O Fox Blue Motion É facilmente Identificável Por sua grade Diferenciada Com desenho Exclusivo Com aberturas Mais estreitas Ela foi projetada Para maximizar A eficiência Aerodinâmica E ao mesmo tempo Manter as características Do DNA De design global Da marca Volkswagen Ao mesmo tempo A abertura dianteira Inferior Também é diferente Da usada Nas demais versões De série Do Fox Essas alterações São apenas As mais aparentes Dentre um extenso Trabalho de engenharia Que inclui A adoção De um novo radiador E um estudo detalhado Do fluxo de ar Dentro do capô Do carro Em movimento Para a refrigeração Do motor O Fox Blue Motion É equipado Com o reconhecido Motor EA111 Com nova calibração Que harmoniza Seu desempenho Com as mudanças Na transmissão Que foi alongada O motor De 104 cavalos Com etanol E 101 cavalos Com gasolina Trabalha em rotações Mais baixas As mesmas velocidades Com consequente redução De consumo E emissões Um fator Um fator importante Na eficiência Do Fox Blue Motion É a resistência Ao rolamento 23% menor Devido Tanto às melhorias Aerodinâmicas Como ao uso De pneus verdes Fabricados Com composto Contendo maior Índice de sílica E estrutura Especiais O Fox Blue Motion É oferecido Com duas ou quatro portas Nas cores sólidas Branco cristal E preto ninja Ou nas metálicas Pratas sargas Cinza quartzo E azul boreal Outra novidade Na linha 2013 Da Volkswagen É a chegada Do câmbio automatizado iMotion Para o modelo CrossFox Atendendo a uma demanda Do mercado Principalmente Para os grandes Centros urbanos O CrossFox iMotion Proporciona Ao motorista Maior conforto No tráfego urbano E na estrada Mantendo o consumo E o desempenho Em relação Às versões manuais A transmissão iMotion Permite que o motorista Faça trocas de marchas Sequenciais Sem precisar Acionar a embreagem As mudanças Podem ser feitas Por meio da alavanca Localizada no console Dos acionadores opcionais Shift Pedals Posicionados Junto ao volante Ou totalmente Do modo automático Com a seleção Das marchas Definida por uma Central eletrônica A tecnologia iMotion Se baseia Na transmissão Manual Com cinco marchas MQ200 Da Volkswagen Consagrada Pela resistência E confiabilidade Demonstrada Pelo uso Em milhões De unidades Que circulam No Brasil E no exterior O Crossfox Agora tem de série Bancos com revestimento Em malharia fractal preta Opcionalmente Pode ter estofamento De couro Nativo Razel preto O modelo tem nova moldura Lateral para proteção Das portas Para sóis Com espelhos De cortesia Tomada de 12 volts E preparação Para áudio Com quatro alto-falantes E dois tweeters Além do banco traseiro Corrediço Com três encostos De cabeça Que permite adequar O tamanho do porta-malas Às necessidades Do usuário O Crossfox iMotion Conta também Com freios ABS E airbags Dianteiros De série Uma novidade Presente de série Em toda a linha Fox 2013 São as palhetas Do limpador De para-brisa Tipo AeroWisher Com um design Mais aerodinâmico Esses componentes Provocam menor Turbulência do ar E consequentemente Menor ruído Em altas velocidades A conformação E a estrutura Das palhetas Também melhor O contato Com a superfície Do vidro Asegurando melhor Visibilidade E segurança Em condições Climáticas adversas A Ford Iniciou as vendas Da versão 2013 Do Edge No mercado brasileiro O modelo Está disponível Em duas versões SEL Com preço inicial De R$ 127.900 E Limited Cuja configuração primária Sai por R$ 142.100 Visualmente O modelo Não tem novidades Mas agora Tem sete opções Disponíveis E seu catálogo De cores De carroceria O Edge É equipado Com motor V6 De 3,5 litros Com 289 cavalos Acoplado a uma transmissão Automática De 6 velocidades E tração dianteira A Ford Apresentou Pela primeira vez No Brasil O seu novo motor EcoBoost Que traz uma tecnologia Inovadora Para veículos A gasolina Durante o segundo Workshop Ford Tecnologia A eficiência energética Realizado em São Paulo O motor O motor apresentado Foi o EcoBoost 2.0 Que tem uma potência De 250 cavalos Compatível Com modelos De cilindrada maior E olha só Que interessante Flora Além de ser Até 20% Mais econômico No consumo De combustível Ele reduz Em até 15% As emissões De CO2 E ele garante Respostas rápidas Em todas as condições De aceleração Do veículo Agora a gente vai Para o nosso intervalo Mas você fique aí Porque na volta Tem muito mais atrações Aqui no Carros e Companhia Música 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 Revista Acontece 10 anos De credibilidade M Vamos Vamos M Ford Cargo 2429 Força Que coloca você na frente O tradicional Posto da Júlio Agora é Shell Credibilidade De quem desenvolve Combustível de qualidade Há mais de 100 anos Seu carro merece Gasolina Shell V-Power Máxima proteção E melhor resposta Do motor Posto da Júlio Combustível No preço da hora Para pagamento Em 60 dias No Banre Compra Sem juros Se preferir Use Visa Mastercard Ipercard E outros Confira também As novidades Da loja de conveniências Posto da Júlio Próximo ao Parque Cinquentenário Música Chegou o novo ponto Tecnológico Esportivo Bonito E com o exclusivo sistema Fiat Social Drive Juliana mudou seu status de relacionamento de solteira para casada Que lê notícias da sua rede social e da internet A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial Bem-vindo ao Fatima Life Um novo conceito em gestão compartilhada da saúde Através de orientação e atenção diferenciadas O Fatima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida Com a promoção de uma cultura de saúde Acesse www.fatmasaude.com.br E conheça o Fatima Life Inovar é saudável O Voyage, por favor Vem cá Você não sente falta da época de solteiro? Claro que eu sinto Eu podia fazer o que eu quisesse Fora a mulherada Mulherada Bons tempos Bons tempos Vamos falar a verdade A melhor fase da sua vida é agora Chegou um novo Voyage Com uma série de detalhes que fazem a diferença na sua vida Novo Voyage O sedã com algo mais Volkswagen é o carro Volkswagen é o casal do Já imaginou nunca mais ter que parar no posto para calibrar os pneus? A empresa Goodyear apresentou no salão de Hanover um pneu que enche sozinho A tecnologia por enquanto está apenas disponível para caminhões O pneu auto inflável conta com um regulador de pressão interna que verifica se o nível de ar está abaixo do normal Se houver esvaziamento, uma válvula é aberta permitida a entrada de ar por um tubo que contorna o interior dos pneus Recentemente eu tive o prazer de acompanhar em Interlago, São Paulo Uma prova válida pelo Campeonato Mundial de Endurance Provas de resistência Foram as 6 horas de Interlagos A convite da Audi numa estrutura belíssima que a Audi montou lá A gente pôde acompanhar toda essa prova, como funciona Até mesmo participar de uma troca de pneus, abastecimento e troca de pilotos Ali pertinho, nos box, vendo como que isso é feito A Audi trouxe para o Brasil dois modelos O R18 Ultra e o R18 E-Tron Este último que é o modelo híbrido O vídeo que você vai acompanhar agora Que é um vídeo belíssimo desenvolvido pela Audi Mostra a prova de Le Mans deste ano A famosa prova das 24 horas de Le Mans Então vale a pena conferir esse vídeo Ele tem algumas partes que estão em inglês Mas isso não atrapalha em nada E você vai ver imagens belíssimas Deste que é uma prova Que é a prova mais famosa Do automobilismo de resistência mundial Vale a pena olhar um pouquinho Todas as tecnologias que nós apresentamos por mais de 30 anos Agora peakam na Le Mans de 2012 É o ultimo teste Cada ano nós trazemos algo novo E com a Audi, nós estamos pioneando muitas das nossas tecnologias E com a Audi, nós temosумas Você feels como um pionista E eu acho que ser um dos primeiros Para ter a Audi, a Audi, a Audi, a Audi, a Audi Emhydrige, a Audi, a Audi, a Audi, a Audi, a Audi Emhydrige, a Audi, a Audi, a Audi, a Audi, a Audi A CIDADE NO BRASIL 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 Audi, Audi, Audi 1, 2 and 3 É mais rápida do que ninguém tem feito 3.25.731 Box this time Box, box, box We've had um pouco Audi excitement Nuna Roma, Numa In exatamente o mesmo lugar And more drama For the Audi e-tron Quattros And this time it's Alan McNish Who's got off in the Porsche curves And once again front body work Is the damage McNish has been very lucky indeed Yet again Audi is going to come through to win Another Audi win And them on Happy moment This is what these guys have been working for for so long This is what the engineers, the mechanics, everyone back in Ingolstadt in the racing headquarters of Audi have been waiting for With the victory of the i18e-tron Quattros Audi really wrote history We won with the TFSR, we won with the TDI and now we have been winning with the hybrid technology and yet again with Quattros It's just a great success for everyone in the team A Volkswagen A Volkswagen anuncia que venderá o Beetle no Brasil a partir de novembro Totalmente novo, o modelo será chamado no mercado nacional de Fusca Resgatando o nome de um dos modelos mais emblemáticos da Volkswagen Concebido para o mercado global O Fusca mais potente de todos os tempos Com motor 2.0 TSI Com injeção direta de gasolina Que desenvolve 200 cavalos de potência Acoplado a transmissão de 6 marchas DSG De dupla embreagem Esse conjunto mecânico faz com que o Fusca acelere de 0 a 100 km por hora Em apenas 7,3 segundos E alcance a velocidade máxima de 210 km por hora Muito obrigado por sua atenção a mais este Carlos e Companhia Lembrando sempre o nosso site moderníssimo, brilhante, com conteúdo www.carlosessia.net Lembrando também que ele é produzido pela Xnel Uma empresa caxiense Que adota as tecnologias mais modernas do mundo Para montar o seu site Faça como o Carlos e Companhia Entregue a montagem do seu site para a Xnel Cumprimento ao pessoal da Xnel, né? Lembrando que no próximo dia 30 de outubro A grande festa em homenagem aos destaques da cidade O troféu Caxias, destaques 2012 Promoção da revista Acontece Com apoio da Rádio Caxias, TV Caxias, Jornal de Caxias Clube Juvenil e Dolames Comunicação Vamos escolher os 10 destaques em 10 segmentos E mais o destaque nacional e o destaque estadual também Serão os homenageados da grande festa do dia 30 de outubro No Clube Juvenil É uma homenagem justa, né? Que esses meios de comunicação e essas entidades Estarão prestando a pessoas e ou entidades de Caxias do Sul Muito obrigado Na semana que vem o Carlos e Companhia Está sendo de novo aqui na TV Caxias Tchau 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 Ford Cargo 2429 Força que coloca você na frente O tradicional posto da Júlio agora é Shell Credibilidade de quem desenvolve combustível de qualidade há mais de 100 anos Seu carro merece gasolina Shell V-Power Máxima proteção e melhor resposta do motor Posto da Júlio Combustível no preço da hora Para pagamento em 60 dias no Banre Compra sem juros Se preferir o Zivisa, Mastercard, Ipercard e outros Confira também as novidades da loja de conveniências Posto da Júlio, próximo ao Parque Cinquentenário Chegou o novo ponto Tecnológico Esportivo Bonito E com o exclusivo sistema Fiat Social Drive Juliana mudou seu status de relacionamento de solteira para casada Que lê notícias da sua rede social e da internet A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial Bem-vindo ao FATMA Life Um novo conceito em gestão compartilhada da saúde Através de orientação e atenção diferenciadas O FATMA Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida Com a promoção de uma cultura de saúde Acesse www.fatmasaude.com.br E conheça o FATMA Life Inovar é saudável O Voyage, por favor Vem cá Você não sente falta da época de solteiro? Claro que eu sinto Eu podia fazer o que eu quisesse Fora a mulherada A mulherada Bons tempos Bons tempos Vamos falar a verdade? A melhor fase da sua vida é agora Chegou o novo Voyage Com uma série de detalhes que fazem a diferença na sua vida Novo Voyage O sedã com algo mais Volkswagen